Tinha luz elétrica? Luz? Não, era... A gente vai pegar um zinho de querosene. A gente comprava o martelo de... Vinha e comprava o martelo de querosene assim, nos barril. Comprava o martelo de querosene pra fazer... Uma torcidinha pra fazer luz. Não tinha nada disso. Não tinha luz, não. O fogal era lenha? Era lenha. Não tinha luz, não. O senhor era mais feliz naquela época ou agora? Olha, eu não tive tristeza na vida, não. Hoje, toda a vida sou assim. Nunca disse nada. E como é que foi quando veio a luz aqui pra Boas, Luz? Foi... Luz elétrica. Nem lembro pra dizer pro senhor isso, não. Não lembro mesmo. Só que vem agora há poucos tempos. Não tem muito tempo, não. E rádio? Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu o rádio? O rádio? É. Eu contar a história do rádio, o senhor nem vai acreditar. Esse terreno que eu tô morando aqui eu troquei por um rádiozinho de pilha. Com o dono daquele posto ali. Eu tinha uma... Domenchor? É. Esse terreno aqui. Agora eu tô falando duro, né? Eu tinha... Eu tinha um... Aí eu já trabalhava no Manovo, né? Lá no... No Bote. Aí eu comprei um rádio de pilha. Ninguém conhecia nem o que era aquilo aqui aí. Aí eu... Comprei em Niterói um... Um rapaz que trabalhava no... Um petroleiro, o presidente Juscelino. Trouxe do Japão. Aí eu comprei a ele. Era um conhecido. Eu comprei a ele lá na Praça Quinta, onde eu trabalhava naquele mercado de peixe. Aí eu... Ele chegou... Ele chegava ali no Ministério da Guerra ali, né? Ah... No petroleiro. Esse petroleiro eu acho que ainda existe até hoje. E eles trouxeram... Eles trouxeram de lá. Mas ninguém conhecia. Eu conheço a cara que viu eu com aquilo na mão falando. O dono daquele posto ali, ó. Ele já morreu. Aí perguntou se eu queria trocar por esse terreno pra quem. É bom, hein? Quer dizer que esse terreno aqui valeu o rádiozinho? É, valeu tudo. Isso é verdade. Isso eu não tô. Falou mesmo que aconteceu isso mesmo. Eu trouxe um ensinamento de pico. Eu vi um pouquinho de mamão falando. Esse rapaz... Eu comprei esse rapazinho lá na Praça Quinta, no Rio, que ele tinha chegado do petroleiro, que carregava óleo lá pro Japão. O petroleiro brasileiro do Juscelino. Aí eu conheci o município. Aí ele vendeu um pra mim. Ele trouxe um aparelhozinho. Não sei o que que foi. Aí eu cheguei e trouxe um olho pelos terrenos aqui. E televisão? Quando é que o senhor viu televisão a primeira vez? Ah, isso aí eu nem sei dizer o senhor. Porque televisão mesmo... A gente nem... A primeira vez nem lembro. Aí eu não vou lembrar. Quando começou a televisão aqui em Boço? Não sei. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Começou com algo que a gente nem... Entendeu? Foi acontecendo na vida naturalmente, né? É, foi assim. Logo eu não sabia. Como é que o senhor viu essa chegada aqui desse... Do pessoal de fora comprando casa, montando casa... Olha, isso aí eu nem sei explicar o senhor direito, não. Porque Búzio virou isso aí de um... Sei lá, de uns tempos pra casa, da noite pro dia, ficou assim. Aí conforme tá dizendo o senhor... No Jeribá tinha três casas. Agora já tá na cidade de um quanto a outro, ninguém conhece mais. Aqui também é a mesma coisa. Manguinhos também, né? Manguinhos também. Quer dizer, a gente não foi prestando atenção nisso, né? E qual era a diferença de viver aqui em Manguinhos e Jeribá e viver lá no Mangue? Isso aqui era a mesma coisa. Isso aí não é aqui. Isso aqui era tudo uma coisa igual. Não tinha nada de... Era melhor lá ou melhor aqui? Não, não tinha melhor. Era tudo a mesma coisa assim. Entendeu? Aqui não tinha... Era a mesma coisa assim. Eu conheci isso aqui. Quando eu conheci... Eu vou dizer assim... As casas que tinha aqui eram só isso. Só as três casas. E roupa? Vocês compravam roupa aonde? Roupa a gente comprava... A mãe da gente saia daqui de cavalo, animal. Aí comprava lá no pôr do carro. Esqueci até o nome do carro. Comprava roupa. Roupa sem fazer. Saia daqui de pé. Ia pra lá. Vezinha de cavalo de jacar, animal. Lá em Cabo Frio? É. Pra ir lá no pôr do carro comprar isso. Comprar roupa. Quanto tempo levava a pé daqui a Cabo Frio? Ai, saia daqui mais ou menos uma hora da manhã. Chegava lá às dez horas do dia. Ontem. Porque no tempo não tinha hora. O negócio era pelo galo. A cantada do galo. Eu saia na cantada do galo. Quando o galo cantava eu saia. Madrugada. Não tinha relógio. Ninguém sabia nem o que era relógio. Não sabia que era relógio, não? Hã? Nem existia isso. Acho que não ia ganhar água, não. Qual foi o primeiro relógio que o senhor teve? Ó, pai. Pra falar a verdade, eu não sei nem explicar isso. Não sei nem. Mas na sua juventude não tinha relógio? Não. Hã? O balhão falou só. Só e a estrela. É. Só e a estrela que a gente fazia as manobras. Hoje em dia não tem tudo, né? E o... E como é que o senhor conseguia emprego nos barcos pra ir pescar? Ah, emprego no mais valia da pessoa, né? Entendeu? Porque aqui a gente só vivia com isso. E pra mim, graças a Deus, quando eu comecei, pra mim não faltava. Porque eu também só ia trabalhar com sorte. E só trabalhava naqueles barcos milhões mesmo. Aqueles barcos grandes que eu era safo, né? Trabalho, eu fui... Não pensei no senhor que eu não sei ver, não sei se quer ver. E agora pescar, eu sei. Eu já fui mestre pra aprende pesca agora por um pouco de tempo. Foi mestre? Hã? O senhor foi? Eu trabalhei pra aprende pesca uns 18 anos, 20. Agora pro cara...